Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bezoezo MT e trago uma coisa novidade para vocês hoje, a pedido de muitas pessoas, ETE-PE integrado português. Como assim, professor? Professor de matemática. Sim, eu consegui questões de português também para vocês também, se darem bem nas provas do ETE, tá bom? Compartilha com um amigo de vocês, deixa o like aí no final do vídeo e se inscreve no canal também para estar recebendo notificações nos novos vídeos. Então, vamos para o vídeo. A questão é o seguinte, essa questãozinha aí para vocês, ela tem um texto, certo? E o que acontece aí? Tem o gabarito ao lado, né? A resposta, só que tem um detalhe. Veja o acordo que eu estou fazendo com vocês. Aqui tem o gabarito, aqui tem a justificativa da questão, aqui está a resposta. Quando vem a verde, a resposta é correta, quando vem a vermelho, a resposta é errada. Só que tem um detalhe, eu não vou resolver, tá? Estou na área de matemática, eu não estou na área de português, então eu não vou estar me metendo numa área que não é nenhuma, tá bom? Se procura, veja o professor de vocês, veja os amigos de vocês, tá? Pesquisa aí por que deu essa resposta aqui, tá bom? Vamos para a próxima questão. Marca alternativa aqui é a metáfora. Você vai saber por que deu essa resposta aqui, tá? E justificar o porquê, tá bom? Próxima questão, questão 3. A questão 3 era disso também, ela tem um texto de uma quadrilha. Aqui também tem a resposta da questão, tá bom? Como o amor é tratado em ambos os textos? Escolha uma. Se você escolher uma lá, vai estar aqui também, escolha uma, certo? E isso aí são as questões aí que eu trouxe para vocês hoje, tá bom? Se você gostou, deixa o like aí, tá? Compartilha com os amigos de vocês. E se o vídeo tiver um número bom de likes aí, tá? Tiver acima de 30 likes aí, eu vou botar mais questões do EDR para vocês. Então, compartilha com os amigos aí de vocês o máximo possível. E quanto mais likes tiver, mais vídeos do EDR para o P.E. Eu vou estar colocando para vocês, tá bom? Depois eu vou estar postando vídeos de matemática também. Até o próximo vídeo e fique com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.